Queridos filhos, também hoje convido-os de forma especial a abrirem-se a Deus Criador e a tornarem-se ativos. Neste tempo convido os filhinhos a ver quem precisa de sua ajuda espiritual ou material. Através do seu exemplo, vocês serão as mãos estendidas de Deus que a humanidade procura. Somente assim vocês compreenderão que são chamados a testemunharem e a tornarem-se alegres portadores da palavra e do amor de Deus. Obrigada por terem correspondido ao meu apelo. Legenda por Sônia Ruberti